Olá pessoal do canal, seja todo mundo bem-vindo, bem-vinda Pessoal, hoje é dia 29 de fevereiro de 2024 Estamos às 10 horas e 48 minutos Acabamos de passar aqui pela entrada de Paudalho, da cidade de Paudalho E vamos dar uma passadinha ali na entrada da cidade de Carpina Fica bem pertinho aqui pessoal Essa BR aqui é a BR-408 Você indo de frente aqui, vai chegar lá em Carpina, Lagoa do Carro, Surubim, João Alfredo, vai subindo Cidade de Vim Moeiro também Lagoa do Carro, ela fica bem, depois de Carpina ali, à direita Tem o Museu da Cachaça E aí 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 BR-408 ainda pessoal Ao longo da Vim Moeiro E aí E aí E aí E aí E aí Muito bom viu, muito bom, tem uma trilha muito boa, sorvete de acerola de primeira qualidade. Temos também um museu do fundador lá da Acerolândia, alguns utensílios que ele vem guardando ao longo do tempo, né? Instrumento dele de trabalho. Aí o pessoal da família fez uma espécie de museu lá, muito bom pessoal. Não precisa agendar visita, nada, é só chegar, entrar, fazer uma degustação lá das comidas que tem, comida típica da região. Acerolândia Acerolândia Olha o quid, lá vai virar. Acerolândia 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 E algumas agências E algumas agências de veículos também, veículos novos, aliás, seminovos e usados. Acerolândia 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 A esquerda e a direita Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem não for inscrito no canal, se inscreva Deixe seu like e ative o sininho Para receber as notificações Está aí, Carpino à esquerda Nazaré da Mata e Timbaúba A direita aqui Está bom, gente? Falou, pessoal, e até a próxima, gente